O que você tem feito com o seu tempo? Tem aproveitado sua família e amigos? Tem amado, feito viagens, tem lido livros? Ouvido muitas histórias? Tem sorrido bastante? Tem se preparado nos estudos, na carreira? Já se passaram quase 20 anos deste milênio. E o que tem sido marcado em sua alma? Você já parou para pensar qual é a direção de sua vida neste tempo? A direção é muitas vezes mais importante que a velocidade. E cada um tem a sua própria história. Seus sonhos, seus amores, suas conquistas e desejos. Fazer acontecer é essencial. Ter visão é imprescindível. Foco é necessário. Pois as sementes da vida estão sendo plantadas neste exato momento. Para serem colhidas no futuro. Mas o futuro chega rápido. É logo ali. É um sopro. E precisamos ter segurança do que será colhido. Não pense que é tarde. Se doe, ajude, converse, ouça e faça as escolhas que lhe tragam alegria e bem-estar. O tempo não volta. Mas podemos, com nossos erros e acertos, mudar os planos imediatamente e seguir um caminho muito melhor. Como diz Mário Quintana, quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, o tempo passou. Siga as setas do seu coração e faça a sua vida ter o sentido da realização das suas metas. E por falar nisso, qual é o sentido da vida? E por falar nisso, qual é o sentido da vida? E por falar nisso, qual é o sentido da vida?